Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News. Segunda-feira, 12 de julho de 2010, o caso Bruno. A defesa dos oito acusados de participação no assassinato de Elisa Samúdio promete entrar ainda hoje com o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As buscas pelo corpo da modelo e ex-namorada de Bruno foram retomadas. Na última semana, o goleiro Bruno se entregou à polícia após ter a prisão derretada. Hoje, três dos suspeitos de participação no caso começaram a depor na Delegacia de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa em Belo Horizonte. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ficou calado durante depoimento à polícia, seguindo orientação de advogados. Bruno passou mal na manhã de ontem e recebeu atendimento médico. Não há previsão para o depoimento do goleiro. Caso Mércia, advogado de Misael Bispo de Souza, afirma que seu cliente não vai se entregar à polícia. Misael teve a prisão decretada no último sábado. Ele é o principal suspeito da morte da advogada Mércia Anacaxima, sua ex-namorada. A prisão de Misael Bispo de Souza foi decretada após o depoimento do vigilante Evandro Bezerra da Silva, preso no interior de Sergipe na última sexta-feira. Em depoimento gravado na superintendência da polícia em Aracaju, o vigilante disse que Misael estava perseguindo Mércia e que foi responsável por sua morte. O quadro clínico do vice-presidente da República, José Alencar, é estável, de acordo com o último boletim médico do Hospital Sírio-Libanês. O vice-presidente José Alencar, de 78 anos, segue internado na UTI cardiológica. O boletim não informa sobre a previsão de alta. Ontem pela manhã, Alencar foi submetido a um cateterismo para desobstruir uma artéria. Foi necessária a colocação de um stent, um dispositivo que impede o fechamento do vaso e assim normaliza o fluxo sanguíneo. Ontem à tarde, o vice-presidente assistiu à final da Copa ao lado do presidente Lula. José Alencar está internado desde a quarta-feira da semana passada, após apresentar uma crise de hipertensão durante uma sessão de quimioterapia. O vice-presidente luta contra um câncer há 12 anos e já passou por 15 cirurgias. O incêndio na favela Ticoatira, na Penha, zona leste de São Paulo, deixa mil desabrigados. Os bombeiros levaram duas horas e meia para controlar as chamas. A subprefeitura da Penha afirma que cerca de 100 barracos foram incendiados e 250 pessoas ficaram desabrigadas. Todas elas preferiram ficar na casa de amigos e parentes e não precisaram ser levadas para abrigos da prefeitura. Seis pessoas chegaram a ser socorridas, mas foram liberadas em seguida. As causas do incêndio ainda são investigadas. Em nota, a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, informou que todos os desabrigados estão sendo atendidos com colchões, cestas básicas e kits de higiene. Cada uma das famílias será cadastrada e receberá um auxílio moradia no valor de R$ 2.700. E veja a seguir, quase nada mudou no Haiti, seis meses após o terremoto que devastou o país.